Cara, assim ó, pensa num time eficiente, eu penso dos Power Rangers, não é? Eles tão lá, inimigo, eles tentam lutar separado, já viu? É tudo torto, o perna escrota, o outro dá o tiro e erra, mata só os bichos que não tem importância, aí eles falam assim, não, 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 aí eles morfam, aí ganham um poderzinho, mas ainda assim é tonto, toma umas pauladas, aí eles meio que juntam e pega uma bazuquinha, né, faz uma posição, não, não, é a Megazord ainda, é a bazuquinha. Ah, jornada do herói, jornada do herói. Mete a bazuquinha, monta todo mundo, só que só um dispara, provavelmente é o Power Ranger vermelho, provavelmente, meu palpite, mas talvez não, às vezes o Power Ranger vermelho só dá o comando, é agora. Change Dragon. Aí eles vão, detonam o monstrão, não é assim? Detonam o monstrão. Monstrinho. É, o monstrinho, isso, o monstrinho, aí vem o Kyodai ou qualquer força maligna e tal, o que acontece? Ele cresce, multiplica. O problema cresce, é mais ou menos aquele custo que você não dava atenção, ou aquele problema na fábrica que começa a estourar, vira um bicho que detona, né? E aí a pessoa que podia resolver lá na base, não resolve, tem que chamar o Megazord. Não, não, calma, mas... Que a construtoria inteira tem que resolver, né? Mas o Megazord é o time, né? Não, não, assim, mas isso que é legal, mas vamos falar de um monstro em si, porque o monstro, quando ele é pequenininho, o que ele fazia? Ele batia nos Power Ranger, detonava uma coisinha aqui e ali. Dava um raio. Mas quando ele fica grandão, o que ele começa a destruir? Ah, a cidade. A cidade inteira, a empresa inteira, cara. Aí eles olham por lado e não tem mais opção de repetir. Não, não, aí tem mais uma etapa, vocês estão pulando etapas, vocês estão querendo chegar no, como que você fala? Endgame. Endgame. Eles entram num veículo superior. Lembrei a palavra. High End, exatamente. High End e Low End. Eles entram num veículo superior. Então, por exemplo, a Power Ranger rosa, ela é uma, tipo, uma águia, ou depende da versão, vira um, sei lá, um pterodarte. Que é o pré-Megazord ainda. É o pré-Megazord. O outro vira um tatuzinho, o outro vira um negócio. Cada um tenta atacar de um jeito o monstrão, mas é ineficiente. O monstrão dá uns kicks, dá uma chuta, o carro do outro bate no avião do outro e não dá muito certo. Aí eles falam, agora sim, de novo vamos combinar as forças. E aí eles montam o Megazord. E o que acontece? E acontece que o monstrão vai pra casa do caralho, né?